Estamos celebrando hoje a Assumpção de Nossa Senhora. A festa dia 15, mas que como não é feriado, se comemora o domingo, dia dia santo, para que não ficasse sem a missa, que no Brasil se transfere, que é o dia domingo, que é hoje, dia da Assumpção. É uma festa muito importante. É a festa que dá coroamento, coroação de todos os donos de Nossa Senhora. Nós sabemos que são quatro os dogmas marianos. O dogma da maternidade divina, o dogma da imaculada conceição, o dogma da virgindade perpétua e o dogma da assunção corpórea. Esses são os quatro dogmas marianos. Então, a ordem lógica, a primeira verdade, o primeiro dogma, é a maternidade divina, que é a causa de todos os outros. Ou seja, por que Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe, o filho de Deus, o homem do verbo, o encarnado? Por isso, o homem foi preservado no pecado original. Porque Nossa Senhora não podia ficar com Nossa Senhora se ela fosse manchada do pecado, já que ele veio ao mundo para tirar o pecado, o rei e o dobro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. E o dogma da poesia de Nossa Senhora, da sua intimidade antes, durante o tempo do pecado, por causa do Senhor. E, por fim, o dogma da assunção. Por tudo isso, Nossa Senhora não quis que ela conhecesse a corrupção do sepulcro. Que é sorte que vai ser de todos nós. Nos esqueçamos que no começo está o próprio Evangelho, que é o Gênesis. Quando, depois do pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que ele ia vencer. O mal não pode ter a última palavra. A última palavra não pode ser o demônio, que derrotou o gênero humano, como o pecado, através da mulher, Eva. Então, por causa disso, por causa do pecado que começou com a mulher, que levou o homem a cair, Deus prometeu uma mulher. Uma mulher que viria, com o seu filho, esmagar a cabeça da serpente. Então, seria a derrota do demônio, através dessa mulher e do seu filho, Nosso Senhor, o dar a Jesus. Por isso, então, nessa mulher e nesse filho, evidentemente, Deus me tornou e não podia haver sombra de pecado, senão não ia ser uma derrota. A derrota seria o contrário. O demônio não nos derrota com o pecado. E o contrário, exatamente, é a derrota do demônio. Essa mulher é aquela que está no Apocalipse. São João disse, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, essa mulher que vai vencer o dragão. Quem é essa mulher? Nossa Senhora. Essa semana, eu estou vindo do Equador, fazer umas palestras lá, e lá em cima, no quinto da nova montanha, tem uma grande imagem da mulher do Apocalipse. Mulher alada, com a lua, com o dragão, destacado, com a lua e toda a dourada. A mulher é vestida de sol. Vestida de sol porque é um reflexo de Deus. Deus é que é o sol. Nossa Senhora é um reflexo do sol. Por isso, às vezes, comparado à lua. Mas ali, a lua está simbolizando as mudanças. A lua tem fases, as quatro fases. Fase significa mudança. Então, Nossa Senhora está sob a lua. Ou seja, passadas as vicissitudes dessa vida, agora ela está na eternidade, onde não há sombra de mudança. Nossa Senhora que venceu. Então, a vitória de Nossa Senhora começou com a sua Imaculada Conceição. Teve o menor mancha do pecado original. Por causa da maternidade divina. Pois a sua vitória final, hoje, a Assunção, ou seja, aquele corpo do qual o Espírito Santo tirou para formar a humanidade, nele formou a humanidade de Jesus, esse corpo não podia ser corrompido. Na sepulta, como é como lógico, como é como autoriza. Vamos pagar o preço do pecado. Por isso que até os santos não têm pagado esse preço. Foi para ser contor. Jesus foi para ser contor, eu começarei a ouvir o ressuscitado. Ele não queria que sua mãe também ficasse ali no sepulcro. Ele podia fazer isso? Podia, porque ele é Deus. Como vinha que ele fizesse isso? Como vinha, porque ele é o filho. Qualquer um de nós, sendo filhos, se pudesse fazer isso, qual a mãe faria? Ele pôs e fez. Por isso que é o mesmo argumento que o Don Scott dava para a Imaculada Conceição. Potwit, Depwit, and Fashion. Podia, era bom, e fez. Porque se ele não pudesse, não seria Deus. Se pudesse, não fizesse, não seria filho. Logo, ele pôde e fez. Tanto a fez Imaculada, como a fez também livre, da sepultura. Ou seja, foi sepultada, mas não conheceu a convulsão da sepultura. Foi levado ao Céu. Esse dogma de fé foi programado pelo Papo de Doce, 1º de novembro de 1950. Depois de ter consultado todos os bíspos do mundo, depois de ver que essa verdade era já pontuada por todo o povo cristão. Todo o povo cristão, junto da mesma, não pode errar, porque a assistência é o santo. O sensus fidelium, é o sentido comum dos fiéis. Todos, essa festa já existia desde o começo. Os santos padres, especialmente São João da Macena, falam muito sobre a Assunção de Nossa Senhora. Ela não ficou no setor. Portanto, é uma verdade conhecida. E essa festa da Assunção foi muito, muito antes da proclamação do dogma. Como também a festa maturada da Conceição. do dogma de apenas confirmar esta verdade que já era comum ao povo cristão. Então, baseado em toda a tradição da igreja, os santos padres, a devoção do povo é que Pio XII, com autoridade apostólica, proclamou o dogma da Assunção. Agora, a verdade de fé da qual ninguém pode duvidar. Nossa Senhora está no céu, de corpo e alvo. Não é que Nossa Senhora está no céu só quando está sentindo vizinha, são, o poço, não, não. Ela está no céu de corpo e alvo. Porque esses outros santos estão só com a alvo no céu, porque o corpo ficou ali. Nossa Senhora não, de corpo e alvo. não é livre de Nossa Senhora enquanto está lá no céu, de corpo e alvo. Dois corpos são, estão no céu, Deus, não é? Eles estão lá. Deus quis antecipar em Nossa Senhora aquilo que vai acontecer com todos nós se fomos para o céu. Todos nós morremos, nossa alma esperando que vá para o céu. ou então vai passar para o purgatório. Se nós estivermos longe de Deus, propositalmente aí nós ficamos nos condenados ao que o inferno. Mas nós queremos ir para o céu. Deus quer que a gente vá para o céu. Mas a nossa alma vai para o céu, nosso corpo vai para o cemitério. Vai virar porco. Lá, lembra de homem que é esporte e porco que age tomado. Nossa Senhora não. Ela não foi para o céu. corpo e de alma. Foi levada. Porque Nossa Senhora não é Deus. Jesus não foi levado. Ele foi por si mesmo. Diz que a ida de Jesus para o céu chama-se a ascensão. E que Nossa Senhora chama-se assunção. Porque Deus aqui na minha boca. Olha lá, ela foi assunida, foi levada. Jesus não, não foi por seu próprio poder. Ele foi por Deus. essa festa realmente é uma festa cristológica. Onde nós nos envolvamos? É a vitória final que vai acontecer conosco no final. Todos nós, no final, vamos estar em corpo e alma para o céu. Essa vai ser a vitória final São Paulo diz, não é? Agora a morte vence A gente vai morrer Mas depois nós vamos vencer a morte Porque nós vamos encorpear uma para o céu Aí nós vamos vencer a morte E vamos um baleado a dizer Ó morte, onde está tua vitória? Agora nós vencemos E quem conseguiu essa vitória? Jesus, morrendo na cruz Por isso que é uma festa também cristalógica Porque em nome de Jesus Da vitória de Jesus E claro, Nossa Senhora sempre participa Com o Nosso Senhor Por isso nós honramos Nossa Senhora de modo especial Por isso que o católico honra A Nossa Senhora Enquanto os nossos irmãos evangélicos Perguntarem Não devem vocês tirar Que Nossa Senhora é Mãe de Deus Porque eles aceitam Que Nossa Senhora é Mãe de Jesus Mas não Mãe de Deus Coitados, é porque eles não entendem Meias coisas, não é? Nossa Senhora é Mãe de Deus E falam Mas como é que Nossa Senhora pode ter Gerado Deus Se Deus é infinito? Só que Deus se fez homem, não é? Deus é uma pessoa só Deus é um homem Filosofia, a gente aprende As ações pertencem a pessoa Não é? Posso dizer que eu matei uma pessoa Não, mas eu não matei não Foi minha mão que me matou Não, Senhor Mas as ações são da pessoa Você é uma pessoa Ah, foi só o meu corpo Não, você As ações São A pessoa Mas as ações são do supositor Para isso Ora O Filho de Deus se fez homem Entre Nossa Senhora Daí Esse Filho de Deus Seu homem Que é uma pessoa Nasceu de Nossa Senhora Por isso que ela é Mãe De Deus Seu homem Onde é que está escrito isso na Bíblia? Nesse Evangelho Vocês comparam-me agora Quando Nossa Senhora Foi visitar Isabel Isabel ficou cheia Do Espírito Santo E exclamou Cheia do Espírito Santo Por quê? Donde me vem A dica De me visitar A mãe do meu Senhor Esse meu Senhor Em grego É Méder Cristo É a mãe Méder Kiriú A mãe do meu Se fez essa palavra Kirios Em grego Isso aqui é Dirigida a Deus É a mãe do meu Senhor Portanto está na Bíblia Que Nossa Senhora É a mãe de Deus E de onde me vem A graça de me visitar A mãe do meu Senhor Então Nossa Senhora É a mãe de Deus Por isso Toda a honra que ela tem É porque ela é a mãe De Nosso Senhor E nós o fizemos Muito bem Como Santa Isabel Medita a estrua Entre todas Nós vivemos Como eu disse Também lá pra Judite E a salvação Então hoje vamos pedir A Nossa Senhora Também Uma graça especial Chama-se da Boa Morte Hoje é dito Nossa Senhora Da Boa Morte Ela morreu bem Morreu para o céu Nós estamos ali Nesse mundo Para ir Para ir para o céu Mas a gente não Tem a nossa fé Muito pequenininha A gente não está pensando Nisso Esse dia vem Já foi no WhatsApp Que bom você correr Se alguém no céu Só que a gente Não tem que ver O que é isso É Mas as funções Eu gosto de estar Fazendo tudo Para viver Bastante Aqui E as vezes Não fazemos Tudo para viver Eternamente Lá Não é assim Se o médico Falar assim Posso fazer Tomando esse remédio Aqui Você vai Viver Mais dez Sabe Todo mundo Vai tomar Por que? Porque nós queremos Viver bastante Não é errado não Tudo é da saúde Mas a gente tem que pensar Que a gente tem que viver Para sempre Para viver para sempre A gente viver bem aqui A graça de Deus Fazendo o bem Tendo devoção A Nossa Senhora E pedindo que Nossa Senhora Usar de febre E ser indicado Né? Assim que a gente vai precisar E a finalidade Pela qual a gente A gente tem que entrar Por nós De a gente chegar lá Como Nossa Senhora Chegou Para o Senhor Então vamos pedir Nossa Senhora A graça Para uma boa morte Que a gente perde todo dia Santa Maria Mãe de Deus Ocai por nós Pecadores Agora Na hora Da nossa morte Um dia As ocasiões Vão ser a mesma Agora Na hora Da nossa morte Então vamos pedir Essa graça Hoje bem Corremos bem Vivemos Na graça de Deus Honrar Nossa Senhora Na sua assunção Na sua glorificação Do céu Hoje bem Já chegaram Nossa Senhora No céu Como foi Jesus Vem recebê-la O Espírito Santo Vem recebê-la A esposa do Espírito Santo O Pai Vem recebê-la Os anjos Todos A surda É de Maria Vem recebê-la Vem recebê-la Vem recebê-la Vem recebê-la Essa graça Nossa tranquilidade E a oração Da missa Pede exatamente isso Nós Honrando a assunção De Nossa Senhora Direcionemos-nos Sempre Para o céu Usando as coisas Aqui na terra Mas Direcionados Para um dia Que estávamos no céu Amém Continuemos Então A santa missa Amém